Nossa, gente, prepare-se, porque agora você vai ficar apaixonado. A gente tá no planejamento aqui, mas só no planejamento a gente já se emociona. Você imagina, então, na hora que estiver acontecendo. Você já tá curioso como é que vai ser o paisagismo dessa casa? Porque eu tô tendo a honra aqui agora de receber pra gente ver o planejamento Murilo, da Espanhol Plantas. Olha ele lá. Tô fazendo aí, Murilo? E aí, pessoal, tudo bom? Deixa eu chegar perto. Tudo bem? Ô, Murilo, conta aí pras pessoas qual foi o impacto agora de ver. O que eu falei pra ele, não tem como a gente fazer um jardim desse sem ir no local, né? Então, é minha primeira visita aqui e eu quero saber como eu vou trazer as plantas, qual vai ser a dificuldade, né? Elevador, escada, altura, passagem de porta, ver realmente a iluminação do local, que é muito importante também. Então, eu falei, Luf, eu não vou fazer isso. Não vou levar nada sem vir aqui pessoalmente ver tudo. E aí, parece que tudo muda quando a gente chega aqui, né? Ideias vem na cabeça, né? E fica legal, né? É, olha o que nós fizemos juntos aqui, gente. Olha só que legal. A gente montou o jardim mais ou menos como seria, porque ao fazer isso, agora o Murilo já teve melhor a ideia da copa da planta que deveria estar atrás da cadeira e ali. Porque além do objetivo de, claro, a gente ter um jardim que nos abraça, ele também tem uma função de ajudar com o sol, porque aqui bate bastante sol, refrescar. Esse é um jardim bem utilizável, né? É, não é qualquer copa que vai tampar o sol aqui. Então, eu preciso escolher uma planta que realmente cubra e dê uma proteção para eles aqui dentro, né? Olha só, a gente olhando daqui, eu quero que você entenda que o Murilo já está aqui para planejar. Já mediu o elevador, já mediu todas as coisas, já viu a incidência de sol, os telhadinhos, etc e tal. Então, a gente está pronto para marcar o nosso dia, não é isso? Em breve vocês vão ver um monte de planta aqui. Em breve nada, é agora. Quer ver que já vão passar alguns dias, um, dois e... Chegou o grande dia! Gente, hoje vai ser o dia da transformação, exatamente. Na hora que a gente viu ali o Murilo explicando sobre como estariam as plantas aqui no jardim, chegou o dia. Então, eu vou virar a câmera para você ver como está. Olha isso. Ó, vai despedindo dessa carinha assim toda, sem nada. Ó, porque hoje vai chegar plantas e vai chegar muita planta, porque a gente vai transformar isso aqui num microclima, num jardinzinho. E já começaram a chegar muitas delas, ó. Já está chegando aqui. Essas que vão ser de forração. É só o início. Aquelas são algumas que eu tinha na minha casa, que a gente vai replantar, restaurar um pouquinho aqui. Então, vamos tentar renovar elas, porque elas estavam tristes lá, sem luz. E agora estão chegando plantas. Vamos ver como vai ficar e vai mudar completamente a cara desse lugar. Agora sim, a gente está cheio de coisas aqui já para começar o plantio. E o Murilo está aqui. Olá, pessoal. Ô, Murilo, eu sei que você escolheu pessoalmente cada planta, né? Ah, tive que ir lá escolher, né? Para caprichar. E me conta aí, qual é o segredo para poder fazer a planta estar bonita? Porque tem uma coisa que eu achei muito legal, que é a história de plantar com substrato, né? É, viveiros mais modernos, e principalmente no exterior, só existe plantas em substrato. No Brasil, que ainda a gente tem essa cultura de plantar na terra. Mas quando a gente for comprar alguma planta, quando a gente estiver num ceasa, olha sempre o vaso. Não compra a planta no torrão e vê se a planta está envasada, enraizada e no substrato. Porque a planta vem já nutrida, já vem pronta para a sua casa. Então você tem muita mais vantagem e ela cresce muito mais rápido. Observa aqui, gente, o carinho na escolha de cada planta. Porque, por exemplo, quando você vai pegar uma trepadeira, normalmente a trepadeira não está grande já. Você tem que comprar a trepadeira e a planta entendendo que ela é um serzinho, que ela vai crescer na sua casa, né? Muitas vezes é assim. Só que o carinho dessas pessoas, olha isso. Já veio até florida, cara. Eu escolhi florida. Medinela também. Só que daí, como essa está bem redondinha, você vê como ela está perfeita. É, essa daqui, né? Ela está parecendo um buquezinho. Olha, que coisa linda. Imagina, gente, o dia que tiver tudo assim aqui na frente, vai ficar a coisa mais linda. Olha, daqui a pouquinho a gente vai ver plantando. Agora, eu quero que vocês aproveitem aí para seguir. Fala para mim aqui o seu YouTube, para todo mundo seguir. É Espanhol Plantas. Está na tela, gente. Espanhol Plantas. Tem muita dica. Tem o Murilo Soares, que é nosso expert, que ensina você a cuidar. Como regar, como adubar, como que é a planta, da onde ela veio, um pouco de história. É bem legal. Segue lá, pessoal. Exatamente. Se você gosta de paisagismo, de plantas, quer entender sobre plantas, o que você vai fazer na sua casa, etc. Segue aí, está na tela. Espanhol Plantas é um canal do YouTube que eu sou muito fã. Eu já era muito fã deles. E a gente junta agora e ninguém segura. Fala aí. Vamos lá. Olha aí a evolução do que está acontecendo. Já muitas coisas. A sujeira aqui, mas é rapidinho, porque daqui a pouco a gente já lava. Tudo está lindo. Olha aqui. A gente já tem a primeira trepadeira de jasmin manga plantada aqui. Ali atrás, ficando a história da Mata Atlântica, que a gente vai fazer. Vai observando todo o cuidado que eles têm. Aqui é uma trepadeira que dá uma flor rosa super linda. Olha aqui. Outra de... Não é jasmin manga que eu falei, não. Aquela ali é jasmin estrela. Agora, olha essa loucura maravilhosa que é o Ficus bengalensis desse tamanho. Nath, me conta. E aí, o que você está achando? Como está ficando? Olha, está ficando muito melhor do que a gente imaginava. Não está? Parece que foi feito para receber essas plantas aqui, o espaço e tudo. Colocando agora nos lugares. Olha o cantinho. Floresta do Lupe. Floresta do Lupe da Breda. Floresta do Lupe. Hashtag. Olha aqui a Pocã. Fala sério. Olha que coisa linda, gente. Olha só, andando pelo jardim. Daqui a pouco a gente vai mostrar tudo pronto. Olha isso. E olha no meu quarto. Olha essa... Ficus bengalensis. Que vai ficar do lado da minha cama. E esse outro, que vai ficar aqui, ó. Do lado do meu escritório. Calma que vai vir tudo. E eu vou mostrar para você tudo pronto em breve. Agora a turma está completa. Catê, pô, ali. Ela veio nos visitar no dia do aniversário para poder fazer o paisadismo. Está velhinho, velhinho. Olha os velhinhos. E aí, Catê? Ficou igualzinho o projeto que você fez? Entra agora. Ficou melhor. Ficou melhor do que o projeto. Não está demais? Não, está incrível. Não, estou chocada. Está passada. Está passada. Está passada. Está passada. Olha que coisa mais linda, Catê. Já ficou com outro clima. Não, olha... Olha isso aqui que eu falei. Não, parabéns. É maravilhosa, né? Ela está sem a flor agora. Olha aí, dupla dinâmica. Catepoli espanhol. Vamos fazer agora um desfile de modos aqui. Vem rebolando, Murilo. Vem. Ó, sinceramente, que arraso, hein? Nossa, gente. Olha o jasmin, o cheiro que eu queria. E os vasos também parecem de barro todos, assim. São. Aliás, gente, todos esses vasos que vocês estão vendo são vasos da Vazap, que são vasos... Quer dizer, tem uns aqui que são de barro, que a gente tem aqui, por exemplo, fazendo... Mas todos esses outros... Quase não excede a diferença, né? Quase. Exatamente. Se você olhar aqui, esse daqui é de cerâmica, mais comum, simples, mas é um pouquinho mais pesado e ele cria aquele limo. Esse daqui é super durável. Levíssimo. Polipropileno, né? É. Levíssimo. E olha a beleza que fica. O vaso da Vazap, gente. Então, é muito interessante vocês olharem como você pode fazer com vasos muito mais leves e o efeito absurdo de limo. Olha isso. Isso porque está sujo ainda. Imagina o que estiver limpo. Fala. Impressionante. Mas ainda vou mostrar muito para vocês, mas eu estou muito chocado. Eu estou bem passado ainda, gente. Eu vou falando com vocês aqui até o final. Sabe que o Luffy sai de Minas Gerais, mas Minas Gerais não sai de você. Tinha que ter uma jabuticabeirinha aqui, bonitinha. E quem vai comer mais são os passarinhos. Porque as árvores no vaso produzem, produzem, mas não produzem grande quantidade. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo de sujar o chão. Mas olha o astral. Olha a luz batendo aqui. Não, incrível. Agora você quer... Aqui já vai fazer uma sombrinha para dentro de casa. Já, e agora olha o que tem atrás de você. Polcã. A polcã, minha fruta predileta. Olha que linda, tem o pé de polcã. Muito linda, muito linda. KT, parabéns. Esse é um projeto lindo. Está perfeito com o que a gente queria. Olha, para arrumar uma polcã desse tamanho, não é fácil. Não, você vê que teve o carinho muito especial da Espanhol. Essa foi eu que escolhi. Agora, isso daqui... Ela vai, né, tem que cortar o cabo de aço para ir crescendo. Tá. Lembrando, né, gente, que ter padeira é difícil de ir no vaso. Então, essas hipomé, jasmim, eles vão aguentar no vaso um tempo. Depois o Lúcio vai ter que, talvez, pensar isso daqui a alguns anos. Mas o tempo que você está falando são alguns anos. Então, eu tenho que colocar aqui o cabinho para subir. É, agora é isso. Tem que colocar, fazer um cabo de aço aqui, outro aqui. Então, aí ela vai enrolando. Exatamente. E joga lá para cima. Ou, se você quiser, ela pode correr por baixo do vidro e fazer uma franjinha. Exato, é isso que eu quero. Eu estou passada. Está passada. O negócio está incrível. Realmente está muito bonito. Ficou incrível, superou minhas expectativas. Então, sabe o que nós vamos fazer? Eu vou pegar os dois aqui para dar um tour com a gente pelo jardim, para vocês verem. E vocês vão explicando o que vocês fizeram ao longo do caminho. O que vocês acham? Só que antes, posso mostrar essa vista? Pode. Atenção. A gente vai fazer um catwalk. Olha essa situação. Olha que coisa mais linda. Só que está tão lindo para cá. A hora que você vira para o outro lado, vocês vão ver o que vocês agora realmente vão ficar passados. Olha isso. Porque como lá do lado do Alexandre a gente tem sombra, então eles conseguiram colocar aquelas grandes plantas lá, que são plantas de sombra. E agora, sim, é chocante ou não é, gente? Está demais. Bora explicar para todo mundo? O que foi feito aqui nesse super canto do Ale? A diferença é, pessoal, todas essas plantas aqui foram selecionadas a dedos. Eu mesmo fui lá na produção escolher. Então, você tem matrizes, plantas muito grandes, antigas, que a gente geralmente até nem vende ou cobra caro, se for vender. Então, ele tem essa vantagem aqui com algumas plantas. Exatamente, gente. Por isso que quando vocês forem fazer o jardim de vocês, vocês têm que falar com a Espanhol Plantas. Porque você caprichou e agora todo mundo vai te pedir o mesmo capricho. Não, é, Cate? Está ferrada, vai ter que fazer bonito para todo mundo. Conta aqui para a gente dessa daqui, que eu sei que é muito especial. Essa é a Medinila Magnífica. É uma planta de sombra, meia sombra, que dá um cacho maravilhoso, cor de rosa. Depois a gente pode ilustrar no vídeo. E ela é perfeita para esse lugar, faz o volume que o Ale queria. A gente tem os jasmins, que nessa época ficam sem folhas, mas eu acho bonito e escultórico. Né? A gente não pode... É o ciclo da natureza. E o Murilo conseguiu costelas grandes, gente, já quase que trepando pelas paredes, que é uma coisa rara. Isso foi genial, cara. Realmente, eu estou muito impressionado. Olha aqui, olha, onde a gente vem as trepadeiras. Você vê que todas as colunas têm trepadeiras. Aqui a gente tem o araçá, né? Que é uma goiabinha serrana. Não sei se o pessoal conhece. É amarelinha brasileira, brasileiríssima. Aqui eles fizeram questões de ter algumas plantas brasileiras nativas que a Caté colocou. E aqui a gente tem um filodendron do lato também, que é super tropical. E que é lindo para o sol. E o manjericão. O manjericão, que todo mundo ama. Maravilhoso. De última hora, né? O Murilo e o Luffy resolveram colocar mais um jasmin manga, porque a gente viu que tinha volumetria e espaço. E aqui vai ter alternado com o jasmin. E vai ter a epomeia rosa clara, que está até com uns botões. Já está com uns botões. Tem o tomilho. Tem essa aqui é o... Dinheiro e peca? Não, não é o dinheiro e peca. Esse é o tostão. Eu ia falar dólar, mas esse é o tostão. Mas olha que legal, gente, que foi criado. Vocês estão vendo aqui o movimento, ó. Então tem lugar que tem vaso, aí não tem vaso lá de cá. E depois tem vaso aqui, olha assim. Esse é o dinheiro em peca. Essa daqui também é uma fruta nativa, que é a cerejeira do Rio Grande, né? A cereja do Rio Grande, é. Aqui também é manjericãozinho, não é? Não, esse daqui é o orégano, né? Orégano. Ah, o orégano. Você viu que eu soube isso? Aquele bem pequenininho é o tomilho, e esse daqui é o orégano. Olha a situação. Não, essa aqui é genial, né? Conta aí, Murilo. Esse alecrim que tem aqui na produção da Espanhol, pra quem quiser. Não é o alecrim comum, tá? Ele é o alecrim italiano mesmo, que ele é mais fininho. Ele parece que fica meio torto, assim, no vaso. É formato, mas é torto. Muito lindo. Aqui tem Minas, São Paulo, a gente interior. E aqui tem pocã também, meu filho. Ok, agora a gente tem o pezinho de pocã. Mas não é qualquer pocã, né? É uma pocã produzindo, né? Produzindo, né, cara? Isso realmente é de emocionar qualquer um. E aqui é onde vai ficar a cadeira com mesinha. E todo mundo vai gostar de saber. Sabe que as frutas cítricas, geralmente, elas são enxertadas em cima de um cavalo. Que é essa parte de baixo. Que é uma outra cítrica, que realmente não produz tanto. Então eles fazem esse enxerto. E aí... Ela produz bastante. E a injetada produz mais. Que legal. E mais rápido. Pocã é melhor. Não é fofa? É demais. Pocã tá entre as minhas prediletas. E a minha também. Eu tô doido já pra colher essas aqui, ó. Olha aqui, gente. As pessoas escrevendo, né? Pocã, poucã, poucã. Pocã. Vamos lá. E aí a gente vai chegando aqui, ó. Todo o trabalho de paisagismo criado, pensado, escolhido, foi pra que tivessem copas que me ajudassem, que nos ajudassem a fazer sombra dentro de casa. Criasse esse clima que refrescasse. Porque aqui no verão bate muito sol à tarde. E esse era o objetivo. Se você colocar pra lá, olha o efeito que elas dão, né? Sim, já é uma tranquilidade, né? Olha aí, tá quebrando só. Pitanga. E outra araçá. Araçá. Aí aqui mais outra trepadeira de jasmin. Chegamos aqui no meu cantinho, onde bate muito sol. Então ali ele, pra bater muito sol e ter esse efeito, foi a ondulato, né? É, no começo não era um jardim tropical, né? É, não era pra ser. Aí o Luffy queria muito, né? Um jardim tropical, a gente teve que colocar, né, Kater? O Guaimbê, o Xanadu e esse vilodendro que aguenta mais o sol. Muitas pessoas não sabem, mas o Xanadu também vai no sol. Só que você tem que regar um pouco mais e ele fica um pouquinho amarelo. Mas é a natureza, né, gente? E é assim que vai. E as plantas, né, depois do transplante, é natural que caia alguma folhinha. Sim. Que sintam um pouquinho. Então, e a gente tá no inverno, então as plantas não vão brotar alucamite. Mas quando chegar no verão aqui, eu vou vir tomar uns drinks. Vai, vai. Você tem uma vantagem nisso, porque todas as plantas aqui já estavam enraizadas no pote e no substrato. Então, isso ele tem uma vantagem que muitas pessoas não têm. Por isso que eu falo que, às vezes, uma planta no torrão, uma planta na terra vermelha, ela não tem esse pegamento que a gente fala, né? E aí, na verdade, você corre mais risco que é uma planta arrancada. As plantas aqui todas já estavam preparadas no viveiro, sangradas e já no pote, já com substrato. Então, o que acontece? Elas vão dar uma resposta muito mais rápida do que se fosse uma planta arrancada do chão, por exemplo. Com certeza. Que, às vezes, é mais barata, mas é barato que isso é caro, né? E eu falando com ela e olhando lá pra trás, olha isso. Meu Deus do céu. Aí, aqui a gente tem a última frutífera, que é a acerola. Olha que lindo. E aí, tem um pouquinho de hortelã aqui pro chazinho do lufre, hein? Vocês possam dar uma chá? Tomo e amo. Essa é a crássula, que é conhecida como a planta da fortuna. E sabe o que é o mais legal? Essa é uma planta que eu tenho há 10 anos. Então, é uma das plantas que eu trouxe da minha casa e eles replantaram pra mim. Essa daqui é a sálvia, pra você fazer um salte em boca lá, romana. Que eu amo. E olha o meu cantão. Olha isso. Paixão. Agora, tem um momento apoteose, como você diz, né? Tadá! É pra fechar com chave de ouro. Pra fechar com chave de ouro. E aí, eu quero agradecer muito Murilo da Espanhol Plantas, que fez questão de escolher cuidadosamente essa fibros bengalês. Ele queria uma escultura, né? E essa aqui é uma planta, que ela é uma árvore, na verdade. Ela fica gigante, né? E aqui ela tá cortada, as raízes estão cortadas, e ela tá como se fosse um bonsai. Então, ela tá reduzida no vaso. Claro que ele vai ter que adubar, vai ter que cuidar. Mas ela vai muito bem em ambiente interno. Então, ele vai conseguir ter uma árvore dentro da casa dele. Exatamente. Dentro do quarto, né? Dentro do quarto, que na verdade era a grande história do quarto, né? Cateca, a gente sempre pensou, tipo, uma coisa assim e só. É, porque a gente tinha que fazer um paisagismo integrado interno e externo, né? Porque não adianta pôr tudo lá fora, e aqui dentro você ficar sem nada. Exato. E já veio um pouco daquele mood, daquele astral do seu apartamento antigo. Exato. Mas com outra roupagem, outra linguagem. E dessa vez eu queria elementos escultórios e menos quantidade. Então, além dali do meu quarto, olha o que eles fizeram. Eles replantaram o meu antúrio, que já era meu de coleção. Eles fizeram esse carinho pra mim, essa também que já era minha, que eles replantaram. E olha só essa escultura, que é outra Ficus Bengalenzes, que vai ficar, então, na divisão da sala pro escritório. E olha isso daqui, que é um sonho que eu tinha, porque eu sempre admirei essas árvores que descem, assim, esses cipós que chegam ali. Então, eu não sei o que... Raízes aéreas, né? Raízes aéreas? Eu não posso chamar de cipó? Olha. Mas o raiz aéreo é a coisa mais linda. Lá fora já dá quase pra você fazer uma fantasia de tarzana. Não é? Olha aqui o que a gente tá vendo. Essa realmente... É a encarnação, né? Quebrou a aridez que tinha lá. Exatamente. Parabéns, Murilo. Muito obrigado pelo empenho. Olha o que é do lado pra fazer o tamanho da escala humana. É. Olha isso. Grande. Não me engano, eu tô gordinho, hein? E a nossa energia é tão maravilhosa, que ainda que a teve comemorar o dia do aniversário na implantação das plantas. Muito obrigado. Se quiser trabalhar hoje, é fazer day off. E é isso aí. Mas é um prazer, Senti, aqui, estar com você. Muito obrigado, gente. Tico lindo. Valeu, Murilo. E agradeço também a confiança de entregar o projeto da sua casa pra mim. Com certeza. Aqui é só energia boa, quer ver? Olha aqui se a gente não combina. Cadê vocês? Escreve aí pra gente o que vocês acharam. Então, eu voltei aqui no dia seguinte agora, com um pouquinho mais limpo pra vocês, pra gente encerrar o programa, contando um pouquinho do nosso paisagismo final. Olha, o Alexandre pediu pra trazer mais uma planta, aquela interna que eu tinha, então eu trouxe pra cá. A gente tem esse banquinho aqui também da Vazap. Bom, eu já falei que todos os vasos são da Vazap, né? Que são esses vasos incríveis aqui. muito levinhos e muito bacanas de trabalhar, porque não pesa. E olha, você não vê a diferença entre o barro, tá vendo? O barro e o da Vazap. Não é incrível? Bom, então agora está aqui aquele solzinho do fim de tarde. Eu tô aqui sozinho no apartamento pra te mostrar aqui fora, né? A gente colocou aqui algumas cadeirinhas, só pra vocês entenderem mais ou menos como que é a história do visual que eu tô imaginando aqui pra nossa área externa. Olha ali que lindo. Claro que essas cadeiras, elas vão ter o assento de tecido, que é um tecido super lindo da Vila Nova Tecidos. Depois vocês vão conhecer, eu vou colocar aqui. Ele vai ficar super charmoso, lindo aqui. E aí a mesinha, já tirei também o plástico pra vocês darem uma olhada, imaginando a gente aqui tomando café, curtindo essa área, que é muito bacana. Agora é muito interessante da gente falar mesmo aqui do jardim, que apesar dele estar super bonito, super lindo, ainda incompleto, porque eu não tenho ali, não coloquei as cadeiras ainda que serão colocadas, etc e tal. O importante aqui é entender que ele é um jardim funcional. O que é um jardim funcional? Além da gente ter a história dos temperos, que a gente falou tanto, o objetivo dele ser alto desse jeito é que ele proporcionasse sombra nos dias mais quentes, que é os dias de verão, onde o sol realmente vem. Ali hoje o sol tá aqui, mas no verão ele é aqui. Então essas copas, elas vêm pra nos ajudar a refrescar a casa, que fica muito quente, porque é o sol direto. Então uma das funções do jardim, além de embelezar, é trazer pra gente mesmo esse conforto térmico. Então você imagina quando essas trepadeiras subirem, que fica a coisa mais linda, vai fazer uma sombrinha. Aqui já tem as copas fazendo sombrinha. Elas vão crescer, elas vão amar aqui o lugar. Olha aí, hoje a gente tá passando embaixo da árvore. Coloquei aqui também mais uma mesinha pra simbolizar mais ou menos o ambiente que a gente vai poder criar, pra gente conseguir relaxar. Esse aqui inclusive na frente do escritório. Então tá todo aqui. Mas é tudo simbolizando, né? Porque a gente ainda vai ver. Eu gostaria de uns bancos de madeira, alguma coisa parecida nesse sentido. Então tá aqui o nosso jardim, que vocês já viram hoje durante o programa todo. Já viram realmente todas as características que eles nos contaram. Mas agora, no dia seguinte, eu voltei mesmo pra que você pudesse entender como que vai ficar essa história aqui dos móveis que a gente vai habitar. Uma coisa que é muito importante notar é que quando a gente olha o jardim, ele parece super cheio, né? Mas olha como ele foi pensado. Ele foi pensado dessa forma aqui, ó. Vocês estão vendo? Quando a gente olha assim, ele já não é tão cheio, ó. Porque ele tem as cadeiras, a mesinha e ele tem essa leveza. Se você olhar de qualquer ângulo de frente, ele não é lotado. Olha a entrada aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma leveza de poucas coisas, ó. Olha só. Então, cada janela dessa, cada porta dessa, virou como se fosse uma porta, uma janela, uma história que tem um desenho. Juntos, eles parecem bastante coisa. Mas separados, ó, ele tem essa leveza aqui. Bom, já temos mais novidades, mas isso vai ficar pro programa que vem. Porque no programa que vem, eu acho que eu já vou poder te falar sobre isto que acabou de chegar. A cozinha da Mercal do Alexandre. Ha, 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 ha. E também tem uma outra coisa que vocês só vão ver no programa da semana que vem, que é isso aqui que eu vou te mostrar. E vocês podem... Não sei se é semana que vem, tá? Vamos ver como é que são as edições aí. Mas olha aqui. Chegaram as minhas mesas e cadeiras de jacarandá. Só pra você ficar com gostinho na boca. Vou mostrar um pedacinho do que vem por aí. Inteira de jacarandá. Não é folha dos anos 50. Então, até o próximo programa. Vai ficando com a gente aqui com o nosso visual do pôr do sol. Obrigado! Valeu! Beijo!